Ele chega já fazendo barulho, muvuca, bagunça. Os índios, os índios. Voar. Ei, voa tarde, Pauli. Tudo bom, meu bem? Tudo bem, querido? Tá calor mesmo, tá? Tá quente demais. Tá quente, só derrota. Gente, mais quente estão as ofertas das lojas do imperador. Você que não pôde hoje pela manhã, hoje de manhã, aproveitar a terça espetacular à tarde. Vamos estar de portas abertas pra você não perder as promoções desta terça espetacular. Olha aqui, varões pra curtir no metro e meio. Sabe quanto? Hoje, terça espetacular, 9 e 21 metro e... Meio pra você aproveitar, gente. É isso aí. Pra cozinha, continuam as promoções, Pauli. Olha, pratos em porcelana. Lindos, belíssimos. É, rasos, fundos, super rasos. Hoje não tem nude. Não, não tem na cor nude, esqueci de trazer na cor nude, né? E vermelha. Muito bem, mas tem o vermelho, tem o amaralhinho, tem o azulzinho, tá? Tem ele todo azul, tem ele todo vermelho, tem ele todo branco. Sabe quanto? Só 5,95 a unidade dos pratos em porcelana pra você aproveitar aqui nas lojas Imperadoras, nas lojas Maratelas do Nordeste. Olha, continua a promoção do cetim em brilho e várias cores. Cetim em seda em brilho e várias cores. Tem cinza, tem branco, tem preto. Esse aqui é um lilacs, né? É um lilacs. É um roça. É, nem puxar pra lilac. É um roça cintilante. É cintilante, né? É, né? É cintilante. Sabe quanto, gente? Só hoje, de 5 reais o metro, só 4,60 ao metro pra você aproveitar hoje. Tá aí pra acabar o estoque. Seu Alex disse, eu quero vender tudo hoje à tarde. E continua as promoções das cuecas box. Isso. Eu já falei, tem que trocar as cuecas, entendeu? Seu marido tá com aquela freagem, né? É descartável. Cueca é descartável. Então, joga no lixo. Era bom que fosse descartável, né? É, porque tem que tá lavando, né? Tem que tá lavando. Tem marido que faz com gosto. Podia virar moda, né? É, tem marido que deixa a freagem só pra... Mas aí ele lava. Ah, é. Aí ele lava, né? Não é mulher que tem que tá lavando, não. Olha só. Mulher pode até comprar, mas ele lava. Hoje à tarde, uma, duas, três por dez reais. Três cueca box, PMG, por dez reais. Quatro na próxima. O pessoal aqui no estúdio tá chorando. Tá chorando aqui. Três por dez. Amanhã você aproveita, hoje à tarde, nas lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste. Chuva de cueca. Chuva de cueca. Chuva de cueca. No estúdio. Gente, seu banheiro pra ficar bonito. Continua hoje à tarde, tá? As promoções, jogo de tapete, três peças pra box. Várias cores, belíssimas. Dão close, Everton. Dão close. Olha, várias cores. Vai ficar bonito o seu box, o seu banheiro, tá? Sabe quanto? Hoje, doze e noventa. Jogo três peças, Letícia. Ah, tá bonito. Doze e noventa. A gente vai ficar um charme. Tá bonito. Lá, o seu banheiro, tá certo? E é claro, elas, o xodó da galera, a manta veludada. Essa, nem de trem ninguém tem. Já diz o nosso, Ed Ferreira. Nem de trem ninguém tem, nem tu tem, só nós tem. Sabe quanto, manta veludada hoje? Quanto? Dezessete e noventa. Quanto mais. Continua a promoção. Boi barata e bonita. E mais, olha, isso aqui até você do interior que quer comprar pra revender, vai lá, aproveita que vale a pena, você faz uma grana extra, com certeza. Onde é que fica a loja, Imperador? Fica no Parque Solano de Lucena, no coração da cidade, ao lado do Banco Itaú. Vendendo tudo em até dez vezes. Sem juros, nas compras, a partir de cento e vinte reais em todos os cartões. E prevista Marcelo e Manoes do Cato. Mas, você compra cinquenta reais. Quer dividir, também divide. Em até cinco parcelas. Interessante, você entra na loja, cinquenta reais dá pra comprar tanta coisa lá. É, gente. E a gente quando vai no supermercado com cinquenta não traz mais nada, né Rubens? Isso aqui é só um médula, hein? Mas quando entra na loja Imperador, minha gente, sai com um saco grande. Isso aqui que eu apretei é só um médula, hein? Das palaçantes que tem lá na loja Imperador, viu vocês? É por isso que a alegria do povo é comprar aqui. Loja Imperador, as mais barateiras do Nordeste. Valeu, valeu. Alegria, alegria, até amanhã, meu povo. Alegria, alegria, meu povo. Comigo, amigo, hein? Valeu, Rubens Júnior. Agora a gente vai para um rápido intervalo.